Com o botão agora A gente apertou o botão, então tá gravando É, tá gravando, tá gravando Você do Youtube, oi Oi, tudo bom Youtube? Tudo bom? Chuchuco? É isso aí Último spoiler que a gente falou, Alpine Guide E essa é a última parte do spoiler De Modern Horizons Essa coleção maravilhosa Normalmente o último dia Tem mais os lixõezinhos As coisas que não são tão relevantes Eles soltam primeiro as bombas As coisas bonitas pra galera ficar Interessada nas spoilers e no último dia Meio que O Rei Fogo, né Então vamos lá Vamos falar dessas cartas aí Qualquer que a gente não falou, Wolf Blossom Criatura, planta, parede Muro Mão na verde Uma qualquer Defensor E quando ela entra no campo de batalha Compra uma carta 0-4 Ela é basicamente A barreira dos homens Que a gente falou Wolf Blossom Ah tio, que engraçado Ela é Wolf Blossom E vocês sabem que eu Adoro Essa carta Não é por isso Porque é uma carta muito boa Ela dá draw no branco Que é uma coisa que falta muito E por duas manas Você tem uma puta De uma bunduda Que defende Aqueles decks mais rapidinhos Então quase todo deck Branco que eu uso Que é mais Retranqueiro Eu uso Wolf Homens E essa carta nada mais é Que uma Wolf Homens verde Exatamente Arcanics A carta é boa? Ela é boa Ela pode cobrir um buraco No deck de Defenders Verde Que tem No modern Que é tier 75 Mas é um deck Que eu gosto muito É um deck baseado Em Tooth and Nail E Overgrown Battlement Né? Overgrown Battlement Epa E o que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu Meu querido 20 real Obrigado aí Alisson Pela donation A donation Ao vivo Vai aparecer gravado No youtuber Tenizado aqui Você também Se quiser doar Pum É nóis Obrigado Então assim Você Cover Grown Battlement Junto com Wolf Blossoms Opa Aí você Começa a gerar Manas a mais Então você consegue Fazer o negócio E a galera Comentou aí No Astro Slide Essa carta jogava Então eles falaram Astro Drift Né? Por que não Astro Slide Astro Drift Bota tudo Né? Coloca o meme Do Ciro Gomes Aqui Enfim Eu curto Essa carta Vai jogar Algum formato? Bem Se ela fosse Tão legal Ela jogaria Legacy Não joga Tanto Legacy Assim No Commander Provavelmente Algum deck Vai No Modern Depende Muito Da construção Aquele negócio Que você ia Falar assim No seu Selado É uma Puta De uma carta, porque ela vai segurar um monte de bigato pequeno e se repor, ou seja ela é a do cacete essa carta, para o seladinho então pode dar o pique nela, não vai ser seu primeiro pique, pelo amor de Deus, não faça isso, aí você falou que é uma puta de uma carta eu vou pegar a minha primeira, essa não faça isso, tá? mas ela é uma carta boa, ok? vamos para a próxima carta vamos para a próxima carta shelter shelter, criatura que você controla ganha proteção, conta a cor da sua escolha até o fim do turno, custa uma qualquer, uma branca e compra uma carta olha não é feia não é feia ela é ok, é uma carta bonita mas é um reprint mas assim e eu disse a ela galera, comum é pessoal pessoal do pauper essa carta joga pauper dá para nomear em color? não porque em color não é cor então exatamente tem coisa melhor por uma mana, né? tem coisa melhor por uma mana que já joga modern já joga entendeu? tem coisa melhor, né? tem aposto blessing exato tem aposto blessing aposto eu acho que dá proteção contra artefato né? aposto blessing ó ganha proteção contra artefato então ela é bem melhor que ela pode sair por uma qualquer né? detalhe então acho que em pauper só joga com rebote é então justamente o draw é relevante é mas shelter é legal com pluma então pode ser que seja interessante para você jogar com pluma né? a feather aí era legal mas é aquilo ela é bem situacional tá? no seu selado ela pode servir como um trick de batalha você dá para ganhar o jogo você dá proteção na criatura dá sua bomba ataca com tudo dane-se o mundo né? ou se não você espera como ela é instantânea você espera o seu oponente defender dá aquele triple block na sua bomba você vai lá e protection leva tudo meu beleza e ela se repõe então como trick de batalha no seu selado ela é muito boa saindo do selado tem coisa melhor para todos os outros formatos né? eu acho que a gente consegue pular essa carta aí vamos para a próxima vamos para a próxima face of divanity é a carta que eu estava usando né? é genio bozo é o bozo gente alô que ansada o bozo chegou então encantou a criatura criatura ganha 2-2 enquanto tem outra aura atachada anexada anexada eu nunca uso anexada né mano a taxada a criatura encantada tem first strike e life link então então ela é muito parecida com daybreak coronet ok daybreak coronet só tem o jesus que a gente fala por causa disso gente por causa disso essa carta aparece em jesus por isso que a pele dela é jesus gente é então é assim meus queridos o que acontece essa carta vou colocar na versão ultimate masters ela só tem um defeito essa carta só tem um defeito em relação ao nosso face of the vanity essa carta necessariamente precisa estar anexada em uma criatura que tem uma aura necessita estar anexada em uma criatura que tem uma aura se você detonar vou supor tem uma criatura que está encantada com uma aura e o daybreak coronet se você destruir essa aura o daybreak coronet torna-se inválido e cai também então é a única desvantagem em todos os outros aspectos face of the vanity é pior porque 3-3 2-2 force strike life link force strike vigilance life link então é mais fácil tirar jesus que o bozo eu não vou rir porque eu não vou pro inferno não vou rir porque eu não vou pro inferno não vou rir porque eu não vou pro inferno não vou rir porque eu não vou pro inferno não vou rir porque eu não vou pro inferno não vou rir você vai pro inferno porra vocês são foda mano depois a gente vai pro inferno não sabe por que caraca Já tô sentado na cola do capeta De tanto que eu ri de coisa ruim Enfim Vamos montar um mesão no inferno Enfim Mas, então, gente Vamos falar, é uma carta ruim? Não Não é uma carta ruim, tá? Você não vai jogar no Aldas? Não Ô, louco, tio Por que não? Porque custa 3, mano Não é uma carta ruim Mas custa 3, mano E ela depende de outra aula pra funcionar Né? Então, aqui vai ser o first pick do draft do capeta Essa foi a melhor piada contada já no Cabrito Morreis Então, tipo, gente Pro modern, pelo menos O único deck que ela jogaria Ela não joga porque o custo dela é alto Ok? Ela não joga pauper por causa da raridade Ela não joga Legacy Porque, né? Talvez veja Legacy Mas E Commander A não ser que tenha um deck muito baseado Eu acho que é Como é que é o nome? Astrid Que é a Plenizóquia Que é baseada em Auras Comandeiros, me ajudem Estrid? Astrid? Estrid? Eu não lembro o nome dela Estrid Estrid Exatamente Talvez no Commander de Astrid, né? Talvez no Commander de Astrid Ela joga, né? Tá? Então, tipo Pode ser uma contribuição legal pro Commander No modern eu não vejo Né? No modern eu não consigo Usar no meu deck Vocês voltam Bruna Bruna Aí, galera Galera dá uma força pra nós Por isso que eu gosto de fazer isso aqui com a galera Entendeu? Galera, tudo que eu tô solto lá O Riu no Commander Olha lá Auras Olha só que bonita, né? Nisso vai Nisso vai, né? O Riu Eu nem sei o que faz o coitado do Riu Ah, o Riu bichão Olha só Ah, ó Esse sim Esse sim, ó Então Então, galera Aí, no Commanderzinho Pode rolar sim Então, essa carta Tem o curso Tem a Rafika O Rafika eu lembro que ele faz Então Essa carta A casa dela é Commander Ok? Vamos pra próxima Vamos pra próxima Ai, tio Mas o Frax Eu tô tão emocionado Não fique tão exaltado Meu amigo É, não fique tão exaltado Porque esse Frax É ruim Ruim que dói First First D exaltado Ok Pensa da seguinte forma Os Frax Eles servem para ser atacado Vamos fazer o seguinte Vamos falar de novo É, é que eu fiquei exaltado Os Frax Servem para você atacar com um ou com um bilhão de Frax Mano, você quer criar um trilhão de Frax Um bilhão 60 milhões de Frax Você quer atacar com billions And billions And billions And billions And billions Of Frax Entendeu? E esse cara é contra a fundos Você sente exatamente Que a proposta de Frax Entendeu? Tipo Ok Você pode montar o seu Megazord Frax Colocando, né Num Frax Que deixe imbloqueável Um Frax Que dá mais um Mais um 60.899,77 Lords Do que dá este destrutível O que faz sombra O que voa O que tem Sei lá Entendeu? Que coloca a carta armadilha Virada ao contrário Enfim Você pode fazer isso Pra quê? Pra um Frax Atacar? Não tem muita lógica Saca? Então tipo Ainda mais Pelo grande defeito dele O custo 5 mana 5 mana não 5 mana Porra 5 mana é o custo 5 mana É o custo De qualquer Frax Pica das galáxias Quem que você vai preferir? Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Exatamente essas cores Sleaver Vamos ver se esse Squarefall Vai acertar Minhas músicas Quem que você prefere? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você prefere o Hive Lord A Legião Frax O Overlord A Sleaver Queen Ou Porce Sleaver O primeiro escolhido Qual que você prefere? É uma resposta Meio óbvia Ou seja Considerando a proposta A proposta da Frax Considerando o custo Desse Frax Eu não vou falar que ele é uma merda Porque eu não quero falar palavrão Na stream Mas melhor palavra Palavrão do tio É então Eu não queria ofender uma carta Porque vai que você Você Amigo Gosta muito de Frax Fala assim Tio ofendeu o Frax Eu não vou perdoar o tio Não vou perdoar o tio Porque ele xingou um Frax Então eu não quero xingar ele de merda Mas ele Ele é fraquinho Gente Ele Como diria nosso amigo Sanduíche Ele é cansado Vamos para o próximo Vamos para o próximo Vamos lá Riglor Cohort Um Shapeshifter Custa duas e duas brancas É um Chandling Quando ele Entra no campo de batalha Você cria outro Bigato 2-2 Esse cara É Um Puta de um Shapeshifter Porque ele gera dois Esse Frax É melhor Exatamente Esse Frax Aqui é muito melhor Que o outro Frax Olha gente Eu Eu posso estar falando besteira Ok Vamos ver a token dele Olha a token dele Que legal Bonita a token Eu posso estar falando besteira Ok Mas Eu testaria Esse cara Em vários Em vários decks Tribais Tá Eu não vou dizer Que Nossa Meu Deus Como é Foda Mas eu testaria Eu testaria Sabe Porque dois corpos Isso no seu selado Apesar de custar Quatro Meio assim Mas você bota dois E esses dois Podem ter interação Com qualquer outro Frax Você der pick no seu selado No Pauper Pode ser Alguma coisa também Estragão do quarto Engraçado Parece lobisomem Então Gostei desse anjo É então Eu não posso virar e falar assim Ele é ruim Mas Ele pode ter seus usos Tá Dois corpos Sempre dá pra você brincar Tio Dá pra achar um shapeshift No caverno das almas Pra humano Porque ele tem changing Sim Ele é sempre Qualquer tipo de criatura Tá Baita zubeira Não é Então assim gente Testável Ok Testável Dois ETB em Commander Tribal Sempre bom Não Exatamente Pode topar na harmônica Faz aquela groselha Então É bonito É bonitinho É bonitinho Vamos pro próximo Knight of Old Benalia Uh Três manas quaisquer Duas brancas Suspender Cinco Quando ele Entra no campo de batalha As outras criaturas Que você controla Ganha mais um Mais um Até o fim do turno É o famoso Atrasão Por isso que ele é de Old Benalia Ah Tio Tem o Knight of New Benalia Né Se eu não me engano Tem o Knight of New Benalia Tem Olha lá Olha só Esse é o novinho Esse chega na hora Olha só Aí Esse aqui é o Rubinho Né É o último Cara que posta no grupo Que vai ter filme do Magic Que sabe Que você viu 200 milhões de vezes Hoje Né Aquele cara Chega 6 horas da tarde Nossa gente Vocês viram que vai ter Filme do Magic Legal É Então É esse cara aqui Tá É esse cara aqui Né Chega 6 horas da tarde Querendo dar notícia boa Né Então É o Rubinho Tio ele é bom Olha gente Eu não acho Eu não acho Pelo custo dele ele é ruim Né É um 3x3 por 5 Que dá um tri Ah Suspender 1 No quinto turno Então Não é bom né gente Não é bom Pode ter situacional Tal né Vai vir um cara Falar Mas roda no meu Cavaleiros do Pauper Ah Você tem coisa melhor No Pauper Você tem coisa melhor Tem 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 muita coisa melhor No Pauper Então não né Né Não 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 Mas no meu Commander Não amigo Não é porque joga Não é porque a carta existe Que ela vai jogar Commander Tá No selado Talvez seja legal Eu acho que o custo é muito alto Mesmo pelo suspende Se ele ataca 4x4 No fim do turno 5 Não Aí que tá o problema Outras criaturas Ele não dá o mais um pra ele Ele entra com o haste Tá Mas é outras gente Ele não dá mais um mais um pra ele Ah ruim 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 Próximo 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 Laser sliver Não é um fracto lanceiro Que é tudo do tipo fracto Fracto tem first strike Ah Ele é redundante Porque já tem fracto da first strike Só que mais barato né Mais barato né Mais barato Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu quero um sliver Que tenha first strike Vamos ver Tem dessa cor Tem vermelhinho Coruma mana Tem ruim pra caralho Do preto E tem ele E tem ele O vermelho não é fracto Claro que é Claro que é Ah tá Ele é predador Entendi a piada Então Então Ele não é ruim Ok Mas tem fractos melhores Nos formatos construídos De 60 cartas padrão Deixa eu só verificar A raridade desse aqui Pra não falar Bosta Esse é comum Ele Vai Mas não vai O Breno dá pra todos os fractos É sim Mas É Você pode usar no commander Nos outros formatos Cara Não tem espaço pra ele Você tem tantos fractos melhor Com habilidade mais custosa Não Você pode usar no selado Ok No selado é legal Porque vai dar pros changelings Pra algum ou outro Mas ele mesmo Assim ó Não tem muito uso não Tá galera Não tem muito uso não Tá Nos formatos normais O branco não é legal no modern Mas o vermelho é O vermelho é E normalmente Os fractos modern Eles são na linha Boros No máximo Naya Ou for color Varia bastante Mas Até five color Tem five color Você não vai usar esse cara Você não vai usar Não vai usar Mas não mesmo Não vai usá-lo Vamos pro próximo Recruit the worthy Olha só Um instantâneo Tem buyback 3 Cria um soldado Uma token de soldado Ok Ela pode ser útil Ela pode ser útil Por quê? Quatro mana Você vai criar um soldado Toda hora Uma mana Cria um token Mas daí você para e pensa Em que deck isso jogaria? Vamos lá Tokens Boros com o Dota Eu não sei muito bem Como o Boros funciona Mas assim Uma mana Pra criar um token É valor É valor É valor Eu não consigo imaginar Nenhuma situação É Em que Isso aqui Tem valor suficiente O pessoal colocou Sprout Swarm Do T2 Agora Ah não Não é Não é Time Spiral É melhor Então assim Gente É uma carta É engraçadinha Vai ter uso? Pode ter Você vai se matar Pra jogar com ela? Não Não Então é aquela Comum Então é aquela comum Carta legal Com Splice Pode ser Pode ser interessante Mas É isso aqui Cara Eu não colocaria Nem no meu selado Sabe Isso aqui seria No máximo Completar curva 1 Do selado Porque é um bichinho Você vai criar um bichinho Pra defender uma bomba Sem atropelar Sabe Uma bomba sem evasão Você bota lá Mais Né Nego vai ter que fazer ginásio Pra encaixar isso É então Entendeu Você vai tirar o que? Curva 1 Botar um pé Tirar um pé Deixa eu botar isso Tirar um espadeirado E colocar isso Não Não Próxima né Próxima Tô falando O último dia Gente É aquele dia Que vai aparecer as coisas Que você vai falar assim Ai Ai Tem que fazer força Pra não xingar É então Reprobation Carta nova Encantar criaturas Criatura perde todas as habilidades E é um covarde Com poder de resistência 0-1 Essa carta é Um Absurdo No selado É um removal Ponto É um removal Ponto Tá No selado Isso é um removal Eu acho que isso pode ver Algum jogo no pauper Ok Mas aonde que isso vai jogar mais Gente Disputiu Aonde que isso vai jogar mais Comander Meus queridos Isso aqui usa Comandante Seu amiguinho Aquele comandante Seu amiguinho Tá enchendo o saco Então Então Saiu ele no covardinho Fala assim Migo Fica aí Covardeando Quietinho Então Deixa ele covardeando Larga ele lá Quieto Sabe aquele Kefnet Deus E não volta pro deck Exato Entendeu Sabe aquela Eu sofri pra caramba Jogando comander Esse fim de semana Sabe aquela ninja Filha da puta Então Não vai ter mais injutos Pra você Sua maldita Fica quieta aí Pro inferno Apesar que ela não para na mesa De qualquer forma Enfim É uma carta muito boa Tá gente Eu não sei se isso vai ter Tanto uso no palco Mas eu acredito que sim Tá Porque ela é mais ou menos Parecida com a Como é que é o nome Da Journey to know Parecido Com o uso Tal Não sei o que Mais ou menos A mesma linha Mas o Journey ainda é melhor Sabe aquele Kefnet Deus Vou ler isso aí Comandante encantado Morrer Ele vai pra onde? Se ele morrer Ele vai voltar Bonitinho É normal Então É boa É boa Pra raridade dela é boa Pegue no selado Que ela é legal É uma remoção branca Ok? Vamos pra próxima Hawks Return Quatro manas Uma branca Rino Soldier Battle Cry Quando ele ataca Tap uma criatura Que o oponente controla Monstra No Selado É dois quatro Tudo bem Que O dois Não é tão Desejável Assim Ok Mas o quatro É uma bunda Respeitável Tá É uma bunda Respeitável E se você tiver um deck Com bastante criaturinhas Cria um exército Esse mais um Mais um Pra cada É relevante É relevante Ele é uma três quatro Não é três quatro Porque ele não dá bônus Pra ele né Ele só dá bônus Pras outras criaturas Atacantes Mas Se você juntou Uma galerinha De dois três Um dois Assim Todo mundo ganhando Mais um Mais um É Começa a ficar Problemático Pra galera Entendeu? Começa a ficar Problemático Pra galera Ele não morre Pra qualquer coisa Tem um custo Aceitável Né? Então Juntou muito bicho Esse cara É um cara bacana Tá? O custo não é tão Sensacional assim Mas Pode pegar Que é sucesso Se você joga Outros formados Não sei Ele tem raridade De pauper Se você joga Pauper Eu não acredito Que joga Porque deve ter Coisa melhor Do custo quatro Mas ele Não deixa de ser Bacaninha Outros formados Talvez com Um deck Com temática De De fichas Eu acho que também Tem coisa melhor Com Battlecry Aí Né? Ah Bela Sentinels Exatamente Né? Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pra próxima Será o brilhão Do mundial Olha que arte bonitinha Custa cinco Sorcery Escolhe um Ombus Exile uma criatura Que você não controla Exile uma criatura Que você controla E retorna ela Ao controle do dono Custa cinco Mas esse é um dois Para um Do cacete No selado Você vai fazer o favor De pegar isso Ok? Essa carta Exatamente aí O que a RPG falou Essa carta Só não é sensacional Porque ela é sorcer Se ela fosse instant Meus amigos do sol Só que seria do cacete Tá? Mas Essa carta É boa Ok? Pega ela No seladinho Bonita Ok? Mas Nos outros formatos Hum Commander Parece Parece engraçadinho Né? Interessante você Blincar um bigato Seu com ET bem Forte E exilar Uma criatura Do seu amiguinho Que está enchendo Seu saco Né? Então Ela lida com o peixão É Então A lei fala Se lida com o peixão Ela lida com o peixão É pode ser que Eu posso estar falando Uma besteira aqui Mas Eu acho que isso aqui Poderia ver jogo No Tron Pauper Né? Porque você pode Blincar A sua minemônica O bicho que volta Mágica do Grave Né? E exilar um bicho Do seu amiguinho Por turno Você pode fazer isso Todo turno Né? Olha só Steffel Pauper Meus queridos Steffel Pauper Dei ideia Para o jogador De Tron Pauper Agora Meu Deus Meu Deus Que 2 para 1 Maravilhoso Né? Caralho Vai tomar no seu Co A gente já odeia Tron Você faz isso Te estragando As pessoas É Eu acho que É Minemônica Uau Essa mesmo É Então Eu aprendi Com o Ângelo Isso aqui Tá? Eu aprendi Com o Ângelo Essa Essa aqui Joga no Tron Pauper Com certeza Absoluta Né? Vamos para a próxima Vamos para a próxima Soul Strike Technique Eu vou falar Que essa é a pior Arte da coleção Que arte feia Meu Deus do céu Parece as artes De 1920 Soul Strike Technique Maura Encantar a criatura Ganha mais um Mais um Vigilância Quando ela Morre Você manifesta O topo Da carta Do seu Grimorio O que é manifestar? Manifestar Gente Eu vou contar Uma história Para vocês Eu vou contar Uma história Para vocês Que eu não aguento Era uma vez Uma habilidade Chamada Morph Que era muito ruim Não contente Eles fizeram Uma habilidade pior Que chamava Mega Morph Não contente Eles fizeram Manifestar É isso Ah Não gente Não gente Para de fazer Carta com Manifestar Mega Morph Morph Gente Isso é muito Yu-Gi-Oh Meu Deus do céu Eu não sei Se a carta é boa Sei que eu já odeio Porque tem manifestar Mas vamos ser profissionais Aqui né A carta é uma bosta Não Quero dizer Cara Tá A sua criatura morreu Você vai pegar A carta do topo E colocar ela De ponta cabeça Ela deitadinha Se for uma criatura Você pode pagar O custo dela E falar Sitacional Manifestar do game novo É bom Mas no game novo Não é bem manifestar No game novo Você pega Deu desgosto Isso aqui Não quero falar Não quero falar Sobre ela Nossa Não quero Leia aí Depois você tira Suas conclusões Conclusão Stream address Instantânea Criatura que você Contra H2-2 Até a fim Do turno Com overload Fique de batalha Para qualquer formato Que usar ela Para legacy Modern É meio caro Pode jogar Commander Talvez Jogue Pauper Não sei Se o token Do pauper Chega Tanto Isso daqui Enfim Eu não acho Isso aqui Absurdo Não A rally É melhor É então Tipo Sei lá O teu selado Se você tiver Bastante criatura É engraçadinho Mesmo com custo 6 O selado Você chega Com custo 6 É pode ser bacaninho Tá Vamos para a próxima Não tem muito O que enrolar Nela aqui não Trustworthy Skull Exileira do Grave Você procura Para uma carta Chamada Ele E coloca na mão Então Essa Carta Ela pode ser Alguma coisa Num deck White Ela é linda No selado Então O problema Se você pegar É você tem que pegar Um monte No selado Se você pegar 200 dela Porque no selado Lembre-se Não tem limite De 4 Você pode usar Quanto você quiser Então você pega Aí Uma 6 Ele é situacional Se você conseguiu Pegar 1 Pegou 2 Você pegou uns 3 E começa a dar Opa Valor Vantagem Clara Construído Isso é bom Mano Na mesma curva Tem o Pardal Tem o Vampiro Que faz uma coisa Sem você precisar pagar Quando entra em campo Você já busca todas Esse aqui é Exile do Grave Busca 1 Vocês trocariam Vocês trocariam O Pardalzinho Que busca Ou o Vampirinho Que busca Não 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 trocaria Ninguém trocaria Uma carta que vai jogar Seladinho Ah entendi No meu Commander O seu Commander Não vai jogar Porque a vantagem dele É inútil No seu Commander Tá Pronto Achei uma carta Que não funciona No seu Commander Ha Vamos para a próxima Blizzard Streaks Flash Uau Flash Flying Quando ela entra no campo De batalha Se você controlar Outra Snow Se exila Uma permanente E volta permanente Você blinca Né 3,2 É honesto No No selado Custo 5 3,2 Custo 5 3,2 Custo 5 Flash 3,2 Custo 5 Flash Voando Que blinca Cara É o seguinte É um bicho Nevado Tem interação Com o nevado É Você pode usar No seu selado Tá Se você tiver Alguma criatura Com ETB Que faça Alguma coisa Você pode usar No seu selado Vai ser sucesso Você é um selado Brother A não ser que você faça O commander Nevado Quitanha Ela tem um problema De custo Se ela custasse 4 Ela seria muito legal Mas Meio 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 limitada Né Nos usos Meio limitada Mesmo no selado É meio limitada Custo 5 Você já tá partindo Pra bomba Ok Que é um bicho Com evasão Mas é um bicho Evasão Com corpo pequeno Que você fala Assim Tá Pode ser Que cumpra Minha base Mesmo entrando Com flash Blincando Não sei Ela funciona No seu lado Mas é aquela coisa Entendeu Eu pegaria Eu pegaria Ela Lá pelo Terceiro Pique Né Ela pode Blincar Modo oponente Ela entra Ah É no final Do end step Bem Isso melhora Um pouco Ela não Blinca Né Ela flica Que é Dois termos Diferentes Né Ela flica Flicar é igual Flicker wisp Então ela flica Volta no fim do turno Blincar é só É É Pode ser interessante Ok Pode ser interessante Mas eu não Seria meu primeiro pique Nem de longe Vamos para a próxima Canivation Encantamento Custa Qualquer azul Quando uma criatura Que você controla Se torna Bloqueada Você pode Retornar ela Com a sua mão Eu tenho Cinco Letras Para falar Para vocês Com essa carta N I N J A Ninja Gente Isso aqui é para deck de ninja Isso aqui é para deck de ninja Sensacional Isso aqui é deck de ninja Tá Isso não é declaração do bloqueador Não Você ataca Bloqueou Volta ela para minha mão Acabou 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 Você olha para a mesa do seu oponente Você olha para a mesa do seu oponente Seu oponente tem quatro bloqueadores Seu oponente tem quatro bloqueadores Você tem cinco criaturas Ataca com todas Mano Aqui passar a ser ninja As outras voltam para sua mão De boa Saca Ou se não Você já está com ninja na mesa Brother Que se foda Ataca com ele Brother Se ele causar dano Dá vantagem Se ele não causar dano Ele volta com a sua mão Acabou Só dá vantagem Gente É quatro em qualquer deck de ninja No formato construído de 60 cartas No commander É uma com certeza absoluta É o melhor suporte para deck de ninja Que você pode ter Ok Sem mais Pode pegar Vamos para a próxima Vamos para a próxima Eu quero ver como é que vão traduzir isso daqui Custa duas Se é numa azul Obrigatória Vou voar Ele ganha dois zeros Se você deu draw Em duas ou mais cartas Se tu Migo Migo Esse é um 3-2 Fudido Sabe por quê? Sabe por que que esse é um 3-2 Fudido? Porque uma carta do turno Você sempre compra Você sempre compra Tá? Um 2 Por duas manas voar É ok É ok Agora se você No seu selado No seu pauper Em qualquer outro Uma merdinha do draw Uma porcaria De uma cantrip Que você usa Essa porrinha Zóiuda Fica 3-2 Meu querido Então isso joga Muito Fudendo Muito Tá? Isso é muito bom Pode jogar pauper Dependendo da construção Modern Não sei Legacy Não sei Dá pra ver um comandinho Mas no seu lado Meu brother Pega Pega Isso é bombinha Do seu lado É bom É bom É uma delícia Melhor que Delver É que o Delver Depende de flipar No modern É melhor que Delver Ele é bom Ele é bom Ele é bom Vamos pra próxima Iceberg Cancris Uma qualquer Uma azul Uma snow creature Já é vantagem Tipo crab Caranguijo Quando outra permanente Nevada Entra no campo De batalha Sobre o seu controle Você pode fazer Com que o jogador Alvo Coloque duas cartas Do grave No cemitério Então né Você vai fazer um Eu vou Eu vou jogar Contribal de caranguejo Você vai jogar Contribal de caranguejo Exatamente Você vai jogar Contribal de caranguejo Né mano Vai lá Meeling Meeling Você vai montar um meeling Eu não acredito Que o UB Ele tenha tanto espaço Né Mas No monoblue Gente Dá pra fazer um Milk crab Isso aí Olha só Né Exatamente É bonito né Porque é qualquer Snow permanente É Edmute Você pode Colocar uma Além De você colocar Outro caranguejo Um caranguejo Faz o outro Caranguejar Né Olha só Bonito né É Eu preciso Lembrar Uma coisa Peraí Deixa eu lembrar Uma coisa Ah não Apesar A minha dúvida É o seguinte Apesar dela Ter saído Em cold snap A minha dúvida Se ela era Um artefato nevado Não Ela não é Um artefato nevado Falei Deu aquele Estalo É Mais de Oito mil Crabs E aí Tem uma bunda Respeitável Né Mano Zero Quatro É quase Uma off Homens Né Olha só Caranguejudo Delícia É boa Gente É boa É bem Boa Nas estratégias De milenhar Ou algo parecido Vamos lá Para a próxima Fantasma Form Duas quais Querem uma azul Instantânea Até o fim do turno Duas criaturas Cada uma Tem poder E resistência Base 3 3 Ganha voar Se tornando-se Azul Azuis Em adição Às suas flores E quintos Com uma carta Essa carta É boa Essa carta É boa É boa Boa Você pega Aqueles dois Bigato Um Um Porquinho Sabe Que estava ali Para corrigir Sua curva De qualquer Formato Transforma em 2 3 3 E ainda Compre uma carta Você dá evasão Tá Você dá evasão E Bonito Bonito Né É Bonito Isso é Boa Para defender Exato O cara Vem atacando Aquele monte De bigatinho Você Opa Vou transformar Essa ficha Minha Um Receba Esse 3 3 Em nome Do senhor É amigo É Amigo É amigo E você quer saber o melhor? Você quer saber o melhor? É duas criaturas Não necessariamente suas Sabe aquela bomba Do seu amigão? O cara te atacou Com duas bombas Broda O cara vem com aquele elefante 300-300 Para o seu lado Amigo Vira pardal aqui Vou defender Com meu pardal 3-3 Aquele gelado Que já brincou Meu bagulho Sabe É amigo Você pode brincar Numa forte Do oponente E uma ruim Olha só Que trick De batalha Opa Esqueci o detalhe Dá o draw É Você pode fazer É muito legal Essa carta Faz um troca Troca Lindo Nossa Maravilhosa Que carta Linda Essa carta Para mim Tem potencial De jogar Diverso Formato Bem encaixada Bem encaixadinho Faz um tchan É bem Cheirosa Essa carta Vamos para o próximo Vamos para o próximo Vamos para o próximo O Neurofege Que nome bonito O Neurofege É uma criatura Squid Lugin É um Lula Ilusão Voa Por que o bagulho desse voa? Mas ok Não vou perguntar Quando você compra uma carta Coloca o marcador Mais um Mais um Olha Olha Isso tem potencial De ser perigoso Gente Tá Isso tem potencial De ser perigoso Se ele fosse Custo mais baixo Ele seria roubado Tá Porque Pensa bem Todo turno Ele vai ganhar O marcador Mais um Mais um Certeza Absoluta Ok Todo turno Ele vai ganhar Mais um Mais um Isso daqui Exatamente First pick Em selado Ponto Se você baixou ele No turno 4 E conseguiu Proteger ele um pouquinho Isso aqui Fica um bilhão Um bilhão Mais um Relativamente rápido Tá Tem carta igual Por 3 mano No selado Joga Nos outros Formatos Porque no meu Commander De lula Joga É o Charm Schalke A gente já fez Uma live inteirinha Sobre ele É bonito Schalke Só que tem a diferença Isso não avua Apesar de dar uma vontade Do caramba Ele não avua Esse cara Aqui Avua Esse cara Aqui Avua Então Selado Pega Pega que é da hora Vamos pra próxima Vamos pra próxima Opa Ninja Ninja Arrasmokeshaper Criatura Asra Ninja Aí a parte legal Né gente Aí a parte legal A gente tava estranhando Né Nossa Naya Ninja Nossa Zumbi Ninja Nossa Munha Ninja Nossa Tirenosauro Ninja Aí acabou a imaginação Você fala Vamos inventar uma raça O que é um Asra? Boa Pergunta O que é uma porra De um Asra? O que é uma porra De um Asra? Os caras vão inventar um bagulho Que ninguém sabe Que é E pronto É o Ninja Mais criativo do mundo Então Asra Ninja Tem ninjutsu Quando ele entra no campo de batalha A criatura que você controla Ganha indestrutível Até o fim do turno Uau Saiu Saiu um Asra Vamos ver o que é um Asra É um Demônio Tá Lá da terra de Battlebound Ele foi introduzindo Battlebound Todo mundo sabe que é um Asra Menos você Apareceu um monte de Asra em Battlebound Eu não joguei Battlebound Enfim Esse Ninja é bom É ok Duas mana 3-3 Porque você nunca vai baixar por isso aqui Deixa um Bigato destrutivo Você salva ele Você salva um companheiro de morrer Você ataca com dois Bigatos Aí um foi defendido e outro não Esse cara entra em Ninja Barai Como diria a Fanny Então Tá lá A Asmode Shaper Ninja muito legalzinho Vamos para a próxima Vamos para a próxima Rain of Revelations Instantânea Compra 3 Descartar 1 É justo É justo Eu só não falo Que eu vejo isso jogando Nos controles de Modern Porque saiu Factoficção Tá Factoficção não tem como você competir Com o fatoficção Mas no custo Inclusive É o substituto de Gush Então É Sift Comprar 3 Descartar 1 Mesma coisa Mesma coisa Sift Aí a galera lembrou Eu nunca ia lembrar Que uma porra dessa Existe no mundo Susto Game 19 Pior que não faz muito tempo Não faz muito tempo Mas essa é Sorcery Ah Tio Eles fizeram mais Só para matar o Sift Já ninguém vai lembrar De você É o nome que se foda Né Né Então Fatoficção Né Mas é Então É Lá 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 A carta é legal Tá gente É A carta é legal Mas é aquilo Né Pode ser legal No seu selado Porque comprar 3 Descartar 1 É um ótimo negócio Né Não é aquela Fodagem Do cacete Né Olha lá Pepe Tudo jóia Meu querido Estamos gravando Para o Youtube Meu lindo Vamos passar Para uma Próxima Gente Smoke Shrong Eu não quero saber Se essa carta Essa foi a única carta Que eu vi Dos spoilers Falando para vocês Que eu ouvi Dos spoilers Do último dia Que estava uma Correia Que só E passaram lá No grupo dos padrinhos Eu não quero saber Se essa carta É boa Se essa carta É ruim Mas o flavor Dessa porra É maravilhosa Smoke Shrong Encantamento Aura Encanta a criatura A criatura Ganha 1 1 E fly Quando Minja Entra Em campo De batalha Sob seu controle Você pode Voltar Ela do grave Para o campo De batalha Anexada Aquela criatura Meu irmão Meu irmão A carta Ela é boa Ok Se uma criatura Morrer Você vai poder Voltar ela Etc E tal E tipo Pensa assim Você encantou Você encantou Um bigato Ok Encantou um bigato Qual que é Encantou Ele ganhou A voar Mais um Mais um Aí você atacou Com esse bigato Você atacou Com esse bigato Aí o cara Não defendeu Porque a criatura Voa Você Opa Ninja Aí Porra Perdeu o alvo Smoke Shrong E vai para o grave Entretanto Entrou um ninja Entrou um ninja Volta Anexada Olha que carta Mais maravilhosa Gente Que carta Mais maravilhosa De flavor Eu já comentei Com vocês Nas Nas lives Que a gente fez Da Scala Storm Que ninjutsu Para mim Era uma das habilidades Mais lindas E eles E eles Fizeram Um encantamento Que puta merda É muito É muito lindo O cara Com ninja Sério Eu queria Dar os parabéns Para o cara Que desenvolveu Essa carta Porque Que design Maravilhoso Que design Maravilhoso Sério Garganto A custa Seis Manas Que é tudo Do tipo Horror Quando ele Entra no campo De batalha Você compra Uma carta E Perde um de vida Com Unerror Cinco Quatro Veja bem Isso é uma Bombinha No selado Não vou falar Que ela é uma bomba Mas é uma bombinha Tá Em outros formatos Eu duvido Que ela jogue Tá Mas Ela tem seus usos Tá Ela tem Ela tem seus usos Ok Galera de commander Que me salve Fabrício Eu tenho como Recuperar seus Soca coins Aqui é Retorno é garantido É de boas Eu só não lembro Como é que faz Mas nada De um jeito Mas veja bem Gente É bonito Vai Renminter O parpa Nunca tem nada Para reanimar Vai aqui Então Eu não sei Sabe É um negócio Que você fica assim É É uma carta Que eu não quero Perder muito tempo Nela Porque Não tem um custo Benefício tão legal Apesar do Nerd Você vai comprar Duas cartas Você vai perder Dois de vida Enquanto você está Precisando pagar Estanto Para uma criatura Meia boa Que sua vida Talvez não seja Tão boa Então É brincadeira Angelo Valeu pelo sub Meu lindo Muito obrigado Então aquilo Gente Né Né Vamos para a próxima Vamos para a próxima Winter's Rest Qualquer Uma azul Canta criatura Se dá tap Enquanto você controlar Qualquer outra Snow Ela não dá Untap Remove No seu lado Isso é um removal Para o Pauper Provavelmente Um deck Que tenha matemáticas Também é um removal Apesar de não remover A criatura Mas o fato De ela não desvirar Acaba inutilizando Ela que é quase Praticamente Um removal E só depende De uma Qualquer outra Coisa Qualquer outra Snow Estar no campo De batalha Então Tipo É É um bagulho Bonitinho De se ver Um bagulho Bonitinho De se ver Dá para Dá Dá para manter Ela É muito bacaninha Ela é um absurdo No No Pauper Sim Sim Eu acredito Que ela tenha Seus usos De repente Isso De repente Isso até Num Num Prision Da vida Que normalmente Vai azul Isso pode ser usado Mas em dificuldade Nenhum Você tem outro Terreno nevado De repente É Tem seus usos Sim No selado Lembre-se Cada booster Vai vir Com um Lende nevado Esses lendes Nevado Não Podem ser Trazidos de casa Só pode dar Pique Neles Lembre-se Disso Ok Lembre-se Disso Então Se vocês vão Fazer Alguma coisa Na linha De nevado Não se esqueçam De pegar As lendes Nevadas Do booster As lendes Nevadas Tem que ser Do booster Elas não Podem ser Trazidas De casa Mesmo As sendo Básicas Ok Fica a regra Para vocês Experto Vamos para o próximo Wind Wind Color Aven Seis Manas Voar Reciclar Um Quando você Recicla Ela A criatura Ganha Voar Até o fim Do turno Uma 4-3 Ok Custo Meio alto 4-3 Honesto Tá Para voador No selado Honesto Você Reciclar Trick De batalha Para um Bicho Seu Comprando Uma Car Boa No selado Saiu No selado Meio A não ser Que tenha Um deck Inteiro Feito Em torno De reciclar Talvez Talvez No Easy Living End Exatamente Eduardo Paulo Talvez Naquele Electro Dominance Living End Você Possa Colocar Essa Carta Como Uma Porradora 4-3 Que é Interessante Mas Fora Desses Arquétipos É um Pouco Improvado Vamos Para a Próxima Glutonous Slug Duas Manas Mas Slug Horror Uma Lesmo Horror Tem Ameaçar E Evoluir Que Medo Do Caralho É Ameaça 01 Que Evoluir Você não Imagina Até Filma Terror Terror Ela é Uma Lesma Do Espaço Sideral Ninguém Dava Nada Para Ela Ela É Ameaçadora Nem Nenhum Feia Feia Né Gente Mas Ela Tem Que A Temática Devolve Né Pode Ser Ok Né Mano Men É É É o que dá Para Falar Dela Né É É É o Grude Que é Tia Cantina Cantina Essa coleção Sai em PTBR Sai sim Inclusive Já tem Em PTBR No site Oficial Da Wizards Vamos lá Birthing Brots Artefato Quatro Manas Vira Cria Um Dois Dois Shapeshifter Com Changeling Paga Quatro Cria Uma Criatura Qualquer Dois Dois Qualquer Tribal Que Tenha Mais Mana Né Gente Só Que Commander Faz Assim Você Caras Do céu Né É Meus Queridos É Elfo Tritãozinho Commander Tribal Gente Isso aqui Tem as coisas Assim Bota Eu No Meu Commander Vai Jogar Outros Formatos Além do Commander Não Acredito Tio Dá Para Colocar Isso No Meu Selado No Meu Draft Dá Porque É Bicho De Graça Todo Turno Quando Você Tiver Muita Mana Sobrou Quatro Mana Faz Um Bicho No Selado Isso É Uma Máquina De Moer Carne Moída É Isso Aí Bota Isso No Seu Seladinho Tá Você Pode Pegar Isso Quase Como First Peak Tá Faz Dragão Demônio Mago Body Olha só Que Sensacional É Tudo Num Pacote Só Já Tem Capeta Já Tem O Clérigo Já Tem Um Demônio Mano Sacrifica É O Cara Que Sacrifica É O Sacrificado E Pronto Faz Uma Lesma Ninja Aí Ó Deus Deus Exatamente Crie Um Capeta Deus Nossa Eu vou pro inferno Hoje Caralho Faz Um anão gigante Uma tartaruga ninja Pronto Faz uma tartaruga ninja Exatamente É muito bom Tá gente Pro Commander E pro Selado Dos outros Formas Talvez Não Seja Tão Bom Assim Vamos Pra Próxima Tá faltando Muito Não Umas Trinta Só Vamos Lá Vamos Por Ex Custa Dois Artefato Equipamento Criatura Ganha Três Zero E De Qualquer Tipo Equipar Três Sabe Sabe a Nahiri Sabe a Nahiri Não a Nahiri Boa A ruim Sabe a ruim Que eu xinguei Não é tão ruim Ela tá ok Ela pode rolar No Commander Pode rolar No Commander Mas Custa dois Equipar Três Ganha Três Zero Ok A gente tem Lasca-ossos Né gente Como é que é Lasca-ossos Em inglês Eu não lembro Mas vamos ler Português Né Bona Splitter É mano Bona Splitter Né cara Um Um Equipar Um Né gente Dá dois Né Você perde um de ataque Mas porra Né mano Porra Né Você tomar um Lasca-ossos Equipado na criatura Com o race No turno dois Doi pra cacete Mano Doi pra cacete Ai Mas isso pode ser Um dinossauro Equipando um machado Não Não É É muita mana É muita mana Pra você fazer o seu tiranossauro Ninja Body Não Né Nesse caso aqui O ser de todo tipo Não é aquelas coisas Tá Ela Pode ser muito Mais ou menos No seu selado Porque Equipamento no selado Ao contrário de Equipamento De encantamento É meio que um trick de batalha Que acaba sendo recorrente Então é ok Equipamento em selado Mas Saiu de lá Mano Acho que nem O pauper fala assim Ah é comum Equipamento Mas Eu dispenso Não quero não A gente tem nas calças Né Então Né Ninguém quer você Ninguém quer você Machadão Essa carta É maravilhosa Né Gente Graveshifter O flavor dela É absurdo Né Como é que é o nome Do covid Em inglês Mesmo Né Criatura Shapeshifter Chandling Quando ele entra No campo de batalha Você pode retornar Uma criatura Do seu grave Pra mal Né Pra você jogar fora Um Uma Identidade Perfeita Ah Que lindo Né É o Gravejigger Gravejigger Né Olha que referência Gente Olha que referência É a mesma Carta Tá gente A diferença É que esse É Um Shapeshifter Mas olha Que bonita Gente É uma homenagem Pra carta Antiga As duas Não vale Pinhoca Nenhuma Tá Mas elas são Bonitinhas Olha só Né Olha só Que legal Né Vamos pra próxima Vai Já deu Mob 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 5 mana Uma preta E 4 Quarks Quer Convocar Destrói Criatura Alvo Cara Isso não É ruim Mano Isso não É ruim Você pega Um BW Fichas E Olha Nem todos Os monstros Lutam Com dentes E Garras Essa carta É boa Essa carta É boa Tá Pra mim Ela tem quase O mesmo Power level De Murderous Cut Eu acho Eu acho que é essa Se eu não errei Se minha memória Tá boa Sim Essa é com Delve Essa é com Convoke Tá Delve Convoke Então pra mim As duas Tem ali Lógico Não No mesmo Tipo De deck Mas No que Ela se propõe A fazer As duas Tem mais ou menos O power level Lógico É mais fácil Você colocar Cartas No grave No caso Do Mundial's Cut Porque ela tem Delve Do que Você colocar Muitas criaturas Mas dependendo Da construção Do deck Acaba sendo Você colocando Criaturas No campo de batalha Ser mais rápido Um de W tokens Por exemplo Então Eu acho Essa carta Muito bonitinha Muito útil Muito versátil Inclusive No seu selado Que é comum Você ter Algumas várias criaturas E é um Puta Num destroy Puta Que eu pari E no selado Você pagar 5 Não é ruim Pra você matar Uma criatura Sem restrição Nenhuma Não é ruim Pode pegar ela também É um removo Muito bonzinho Vamos pra próxima Artefato Adiciona uma mana De qualquer cor Paga 3 Ele vira um dinossauro 3-3 Bom Comandeiro Deu um sorriso Agora Eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu olhei Pra sua cara Comandeiro Agora Que você Ai uma pedra De mana De 3 De cus Que dá Qualquer cor Meu Deus Que não fique Inútil Depois que eu já Tenho 60 Mana Meu Deus É É E olha lá O império O império do sol Esse é o lore Lá de De Ixalan Estavam cavando Um poço Eles acharam Uma coisa totalmente Diferente Petróleo Petróleo Que petróleo Que petróleo Piche No caso Mas olha só Que bonitinho Que bonitinho Que carta legal Tá Eu não sei Óleo Óleo Flexiano Será Será Petróleo 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 Deixa os petróleos lá Deixa os petróleos lá É dinossauro que morreu Gente Não pensa assim não Não pensa assim não Não pensa assim não Petróleo Petróleo É só petróleo Gente É só petróleo Vamos para a próxima Vamos para a próxima Cave of Temptation Lende Dá uma mana Corrige uma mana Qualquer cor Sacrifica ela Coloca dois marcadores Mais um Mais um Na criatura alvo Como sorcery Bom Bom Cai na mesma linha Pro pauper É corretor E depois que acabou A utilidade Tem mana sobrando Pô Sacrifica ela Deixa um bicho bonito Deixa um bicho bonito Né Deixa um bicho bonito É uma É uma Machine Manning Growth Com um plus a mais Né É uma Machine Manning Growth Com um plus a mais Bom no Commander Bom no pauper Nos outros formatos Talvez não rola No seu selado Joga Joga Corrige aquela base De mana Quero fazer o deck De 65 mil Usa Vai fundo Meu querido Vai fundo Não precisa mais Achou as suas pedras De mana Pum Dois Tcham Glue Yeah Né Double Glue Double Yeah Glue Glue Yeah Ai Lindo Próxima Putrid Goblin Zumbi Goblin Persiste Essa daqui É nota 10 Pelo flavor Muito estúpido Pra viver Muito burro Pra morrer Eu fico Mas ele No fim das contas Vai acabar sendo Um cara Que você vai usar Pra troca Ou pra defender Uma bomba Duas vezes Então é um cara De tempo Então no selado Ele é muito importante No pauper Eu não sei Se isso é tão maravilhoso Assim Galera do pauper Aí fala Que Fala Se é Né Um Commander Tem alguma coisa Linha de persist Marcadores Eu não sei Se isso tem utilidade Nessa linha Né Talvez tenha O tio realmente Não sabe Ah Meu braço Cortou Ah No aristocratas É legal Hum Mais ou menos Terceira Seria Wizards Emerges Hum É Mas daí você já usa Finks Pra ganhar vida infinita É melhor Tribal de zumbi Talvez Talvez Bem Ele é ok Próximo Próximo Bogardão Dragonheart Três Manas Criaturas Humanos Xamã Sacrifica Outra criatura Ele Vindo um dragão Poder de resistência 4x4 Vora e Haste Quem falou De aristocratas Aí Meu Deus Do céu Puta Que Pariu Sabe aquele Goblin Com persiste Então Você acabou De dar outra Função Pra ele No seu Selado Só acabou De dar outra Função Pra ele No seu Selado Gente Isso aqui Independente Está no aristocratas Ou não Qualquer deck Que tenha Persiste Ou que precise Sacrifício Imortal Essa carta É muito forte É comida de dragão Literalmente Ele Dá Voar E vira 4x4 E Haste Meus amigos Haste Meus amigos Eu sou capaz Olha só Eu posso estar falando Uma merda gigante Que daí Alguém daqui a um mês Eu ia falar assim Naquela live De 1982 Você falou Uma bosta Sem tamanho Eu sempre falo Bosta Tá gente É humano Não gente Burn Pensa assim Sabe aquele Goblin Guide Bateu 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 Ficou cansado Sabe Goblin Guide Ficou cansado Ficou chato Seus problemas Acabaram Bota esse bicho Tchau Goblin Guide Vai Puta que te pariu E puf Caralho Tio É Sabe O Goblins Que tem aquele Goblin Que entra Né Moguar Marshall Que entra Faz outro Goblin Tio do céu Meu Deus Meu Deus Aquele Goblin É aquele Goblin Que é o do Marauders Que já vai morrer Né Mata Marauders Mata Que se dane É Popper Deu um sorriso Agora Popper Falou assim Nossa Que legal Não Esse Olha Esse não é nível De groselha Não Esse tem nível De ser competitivo Mano Esse tem nível De ser competitivo É bonito Cheiroso Cheiroso Chuchoco É fofinho É fofinho É fofinho É uma menina Né É uma menina Não sei se é uma menina Se for uma menina Tá de teta de fora Gente É um cara muito Detudo Enfim Não vem ao caso Vamos pra próxima Vamos pra próxima Rank Officer Quatro manos Zumbi soldado Quando ele entra no campo de batalha Você pode descartar uma carta Se você fizer isso Cria um zumbi 2-2 Paga duas Exila uma criatura Do seu grave Cada oponente Pede dois de vida Olha só Esse cara É a cara De deck reanimator Só que ele não tem Power Level suficiente Para entrar no Modern Mas Eu não sei Também Se ele tem Power Level Para entrar Num Pauper Porque o Pauper Tem cartas melhores Para mandar coisas Para o Grade Mas se você For contar Que ele faz Dois corpos Sendo um Dois 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 Ele pode ser Bonitinho Comando de reanimar Certeza Absoluta E ainda Por cima Ele dá Dois de dano E dá Em cada oponente O que Faz a mesa Ficar puta Com todo mundo Sei lá Daqui Travou a mesa 50 beijos De cada lado Faz ele Vendo o Burnel Exatamente Então assim Ele morre No Dart Esse é o problema Ele é uma Barbie Muito peitão Pouca bundinha Então Commander Do Deus Cara Velho A galera Já Arrumando Táticas Enfim Tem suas utilidades É sensacional Nem tanto Mas Pode criar Dois corpos No selado Eu acho Ele Caro Ele custa 4 por ser 1 3 1 Tudo bem Que ele crie 1 2 2 Mas Ele exige Que você descarte Uma carta Pode ser Que você tenha Aquele terreno Ruim Que seria Sendo saco Sei lá Eu olharia Meio torto Para ele 4 4 Eu quero um cara Que resolva Minha vida Não um cara Que possa Resolver Alguma coisa Não sei Vamos para a próxima Clean sliver 4 manas Fractius Todos os fracius Ganham 2 0 Fractius de 4 de custo Cara Ele tem que ser Muito fodendo bom Para você considerar Ele Tir mais Dá 2 0 Talvez Você possa colocar 1 1 Se estiver faltando Na sua curva No seu selado É ok Já tem fractos Assim É eu me lembro Que tem alguma coisa Assim Mas Eu não vou procurar Ele agora Ele entra 4 2 Sim Ele entra 4 2 Porque ele fala Ele fala Todos os fracus Não só Não só Os Os outros Então É o fracus Lasca ossos Se eu não me engano Tem o fracus A bone split Então Olha só Galera Já existe Mas é para todo mundo Pois é Já existe E nunca viu Nenhum jogo Nem no palper Nem no palper Então Esqueça Esqueça Essa pinhoca Aqui Vai Custo 4 Bora Para a próxima Ressack the lab Custo Uma qualquer Uma preta Uma sorcery Olha Três cartas Coloca uma na sua mão E o resto no grave Cartinhas para reanimator Bonitinhas Cartinhas para reanimator Bonitinhas Tem seus usos Apesar de ser Custo 4 Tá Não sei o que Né Aí o geral Que fala Né Para a Giz A irmã dele Eu acho que alguém Está roubando O meu laboratório Que seja melhor Que não É melhor Que não seja Você Então assim É uma carta Ok Tá No seu lado Não tem matemática De reanimator Tão boa Que eu te vi Que você pegar Essa carta Tá Mesmo Mesmo você Fazendo um selection Aí Né Mas Isso pode ter Algum uso De repente Não sei No pauper No Commander Mas eu acho ela Muito limitada Na real Não sei se veria jogo Não Não sei mesmo Vamos para a próxima Vamos para a próxima Igneus Elemental Seis manas Ele custa Duas a menos Se tem Uma lend No grave Isso é fácil Né galera Quando ele Quando ele entra No campo de batalha Você faz Ele dar Dois de dano A criatura Alva Basicamente Você vai ler Assim Uma criatura Que custa Quatro Quatro Três Que dá Dois de dano No bigato No seu selado Você pode Pegar isso Porque Você teoricamente Vai ter As cycle lands Você vai ter As horizon lands Você vai ter A fet Teoricamente A fet Que pode estourar Então você tem Algumas Várias maneiras Né De colocar isso Sim Eu estou gravando Não interajo Exatamente isso Depois eu cumprimento Todo mundo Viu galera Seus lindos Já está com Uma hora e vinte O vídeo A gente tem cartas Então por isso Eu estou até Meio correndo assim Eu não sei Se você vai ver Outros formatos Talvez No pauper É difícil Tem o cycle lands E tem as Evolve Wards Terramothic Expense Mas não tem Uma temática Tanto De mandar land Assim Então eu não sei É Pauper Eu não Eu não tenho certeza Se isso joga Modern Legacy Infelizmente Não joga Mas pode ter Seu valor No seladinho Tá Para comando Acho que tem coisa melhor Né Uma criatura aí Que custou 4 4 3 Não é aquelas coisas Não né Vamos para a próxima Quakefone Fruit Cyclops 5 manas Quando ele entra no campo de batalha Duas criaturas Não podem bloquear Esse turno Isso já vale o custo dele Tá 5 manas Com essa Puta dessa habilidade Meu amigo Você ganha jogo Encelado dessa forma Tá E ainda por cima Tem um bônus Você pode reciclar ele E fazendo com que Um bigato Não bloqueie Sensacional Essa carta Ok Tipo Sensacional Tá Eu não me espantaria Se ela fosse incomum Por causa do nível do selado Tá É uma bombinha Pode pegar Pode ser a vontade Do seu selado É Eu acho ele Talvez Caro um pouco Para pauper Ok Mas Eu acho interessante Até para comandre Isso aqui De repente Num deck temático Assim Eu curti essa carta Eu acho simpático Eu acho simpático Esse ciclopinho Tração boca a boca É a versão Manda só para a fita Para ver que funciona Nossa Aí galera Cultura Cultura Sensacional TP Sensacional Vamos para a próxima Pum Não durmam Tem mais um monte de fileira Ainda Não durmam Não durmam Não durmam Spinehorn Minotaur Três manas Quando você Enquanto você comprou Duas ou mais cartas No turno Ele tem Double Strike Dois Três Como a gente Falou É fácil Nessa coleção Relativamente fácil Você dar dois draws Ok Tem algumas maneiras De você fizer isso Se gancho Não fosse banido Ah Mas vocês tem Ponder Preordem Várias coisas aí Se você pensar Duas vezes Ele vai cortar Duas vezes É uma carta boa Tá gente É uma carta boa Eu acho interessante Que você pode Por exemplo Dar Um opt Para dar um double strike Nele Opt não Você vai usar brainstorm Você vai usar brainstorm No pauper Nossa Ele dropped Então Ah lá Um zero Atropelar Exatamente Com draw Exatamente Aí ele pode fazer Um estraguinho Ele pode fazer Estraguinho 4-3 Você batendo Faz um regacinho Uma cartinha simpática Vamos próximo Return from extinction Olha só os fracos Voltando da extinção Um e qualquer Escolha uma Retorna a criatura Do grave Para sua mão Retorne duas criaturas Que tenham Um tipo Do seu grave Para sua mão Isso no selado É ouro Gente Você faz aquelas Trocas Destrói a horda Do seu amigo Você faz aquela Bomba sua Levar metade Da galera Do cara E falar Eu vou pegar Esse migato De brinde Eu vou pegar Aquele change Que estava Mascando ali Beleza Valeu Obrigado Muito Boa Essa carta Para o teu selado Ok Para os outros Formatos Talvez Para o commander Mas Enfim Vai Vai depender Muito Do que você Do que você Vai construir Não Isso é lindo Com o changeling Exatamente Sempre vai voltar O changeling Em alguma coisa É isso Então é uma carta Muito bonitinha Muito bonitinha Vamos para o próximo Volatile Claws Duas cartas Quero uma vermelha Até o fim Do turno Você controla Um 2-0 Ganha Todos os tipos De criatura Isso é perigoso Né gente Isso é perigoso Se você tiver Algum fraco Que faça Alguma merda Grande Tipo aquele Que dá 2-0 Você está atacando Com aquele Você está atacando Com aquele changeling Honesto Aquele changeling 1-1 Groselha Eu tenho O changeling 1-1 Não faz nada Mas ele está ganhando 2-0 Melhor 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 Você está com aquele Fractos Não é nem changeling Você está com aquele Fractos Atacando com Sei lá Um token Né Eu estou um pouquinho Feliz Né Enfim Aquele token Dá aquela porrada Aí o carinha Fala assim Estou defendendo Com esse 4-4 Aqui Aí você dá Esse bagulho Né Né mano Com o Fractos Na mesa Pronto Criatura passa De um 1 Para uma Fodendo 5-1 Né Causadoras do caos Mandadoras de gente Para o inferno É bom É uma take de batalha Muito boa Para o seu seladinho Aí Os outros formatos Cara Para os outros formatos A maioria tem coisa melhor A não ser que você faça Aí alguma coisa De Bem Na linha De changeling Alguma coisa Não tem tanto valor Assim né Vamos para a próxima Viacinos Sem Sprinter Custa 3 Uma qualquer Duas Trampelhaste No início da And Step Você faz ele voltar Para a mão Se ele tiver Encarna de batalha Lógico Ele tem Esse caro Ele lembra Muito Tinha uns Viacinos Eu não vou me lembrar O nome dele agora Inclusive É um de custo 4 Que ele é 4-2 Faz a mesma habilidade Tem um ciclozinho Não vou lembrar de qual Agora foi só amizade Depois de uma hora e meia quase de live Gravando Vocês pediram pra eu lembrar Não vai rolar Mas É bonito É bonito Só que dependendo É meio que um Marilas não atropelava Ah não atropelava? Isso é interessante porque atropela Então você tá lá meio daninho direto Você cuida dos carinhas do cara O cara deu aquela marcada Entrou, bateu, puf e volta É o Viaxino Medrozão Medrozão, babaca Vamos pra próxima Vende funde Qualquer de vermelha Que é todo tipo demônio É esse mesmo TP É esse mesmo, era bonito Só tinha race É Viaxino com dash, exatamente Ele tem race Morbid Ele dá 1 de dano em qualquer alvo Ativa apenas Matrieta Ele tiver morrido esse turno Sabe qual que é o problema desse cara? Sabe qual que é o problema desse cara? Ele é o feiticeiro pródigo ruim Ah não sei, mas ele custa 2 Continua sendo ruim Saca? Eu prefiro colocar o O piromante O piromante Tá falhando Tá falhando, tá falhando É o que vai no Boros No Burn Vocês sabem o que é O feiticeirinho lá Ele pode ser interessante No selado Porque é dano de graça E tira bigatinho De 1 De bundinha 1 E é meio Relativamente fácil Que ela está morrendo Sei lá Mas Saiu de lá Fraquinho Nem para ser comum Para a galera De repente tentar no pauper Próximo Sidistic Obsession Custa 4 Aura Encanta a criatura Ela tem Paga uma preta Coloca o marcador Menos 1 Menos 1 Na criatura alta Sabe aquela máxima Que aura Encelada É um pouquinho perigoso Então Vale para essa carta aqui E o pior Custa 4 Eu só imagino Esse cara jogando Numa groselha Com criatura Com imortal Só Só Vou dar o marcador Menos 1 Minha criatura Não é imortal Ela não morre no final Saca Então Tipo Gostei não Gostei não Ah Mas No selado No selado Você leva um removal O cara vai fazer O 2 para 1 Isso não é bom No seu selado Tá Mesmo isso aqui Sendo talvez Uma fonte de removals Eu não gostaria Eu não pegaria Mas aí vai de gosto Gosto é igual Nariz Cada um tem o seu Vamos para a próxima Shatter assumptions Qualquer preta preta Sorcery Escolha uma Ele revela a mão E descarta todas as colorless Ou ele revela a mão E descarta todas as multicolorless Quando essa carta Sai Todo mundo Estou fazendo Ai Tio Vamos matar Tron É Toda carta do universo Vai matar Tron Sabe por que Isso não vai matar Tron Porque ela custa Fodendo 3 Gente 3 mana Brother Ok Você corre até assim Tem a chance De você ferrar Um Tron Tem Agora qual que você Prefere Colocar Fulminator Ou isso Essa carta é boa Contra Navy Rainbow Mas o Navy Rainbow Até por enquanto É um daqui Meio meme Saca Meio maneiro Para matar o Manus É então O Manus também tem Um monte de carta multicolorida Mas Você concorda comigo Que Né 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 Tipo Né É uma carta Que é Né Né Então Né Tipo Né Não Né Não Ante Mas no selado Não Nigo No selado Também Não No selado Também Não A carta É ruim A carta É para enganar A cara Que eu odeio A Tron Você liga É Meio Bocinha Né Né Vamos para o próximo Se Lungar Scavenger Cinco Manus Quatro E uma Preta Flying Exploit Quando o neto Pelo campo de batalha Você pode sacrificar Uma criatura Outra parte Daquelas habilidades Que eu falei Que é meio idiota Sabe assim Exploit Tá junto Quando outra criatura Que você controlar Morre Você coloca um marcador Mais um Mais um Nele Ela ganha a race Até o fim do turno Se ela Explorou Uma criatura Cinco manos Ó É legal que é o seguinte Lá vai ganhar mais um Mais um Toda vez uma criatura Sua que morre Ela não é ruim Mas Eu não quero pagar Cinco pra isso Tá Eu não quero pagar Cinco pra isso Saca É Eu não acho Muito Ok Né Ela vai Explorar uma criatura Você vai perder Uma criatura Pra ela ganhar Race Talvez não Convente Enfim Ela pode Ter seu uso Cobrir Uma curva No seu lado Mas eu não vou Traiar muita fé Nessa pinhoca Aqui não Vamos ao próximo Vai Não perder muito tempo Não Deloem Melk Quando você tem Outra criatura Que entrou no campo De batalha Nesse turno Ele tem destrutível Isso você pode fazer Várias trocas Filhos da puta Porque ele tem Ele tem o chifre Grande Né mano O bicho tem o chifre Esse aqui é o 4 Esse rabinho aqui É o 2 4 2 Então você pega Deixa ele ganhar Grandão Né mano É Tem trample Também Né Então tipo Você bota um bigato E fala assim Vai viadão Você liga E vai lá Né mano Alce Viado Sei lá Alce Manda o bichão Moer no celadão Saiu do celado Brothers And sisters Meio situacional Como eu falei No começo da live A gente está Naquele dia De Rau 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 De O dia das comunzeiras Restos de tacho Dos spoilers Né Aquela criatura Que é Poder Aí a gente muda De câmera Né Para falar Aquela velha Massa Máxima Tio Mas no meu Cibau De Elks Isso vai jogar Muito Tio Vai Mas Não Né Vamos lá Próxima Vini Você viu Que o Mário Falou no blog Atoque Eles colocaram As rendas Para vender Booster Lógico Lógico Os caras Estão vendendo Ouro Conifer Worm Cinco Manas Uma Verde Worm Atropelar Ela ganha x Da tarde do turno Onde x É o número De snow Que você controla Ó 4 4 Trample 4 4 Trample Por 5 No seu selado Ela é ok Tá Ela é ok Ela é usável Até porque Se você pagar 4 Ela é Uma snow Ela vai para 5 5 Atropelar Na pior das hipóteses Vamos supor Que você pegou Umas duas Lenzinhas snow Ali na brincadeira Ok E tem mais Os 3 Bigatas Isso pode ficar Realmente Grande Sabe E é fácil Dar essa habilidade De 4 Humanas Você já pagou 5 Para baixar ela No próximo turno Você vai ter 4 Humanas Então Isso no seu selado É bom Gente É bom Ela não é assim Estátua de Nossa Meu Deus Do céu Ponta Que pariu Que bomba Mas ela é uma bomba Tá Tá Ela é uma bomba Ok Não é não Tipo assim É Eu não vou falar para você Meu Deus Que ótimo Mas ela é ok Tá Ela O atopelarzinho Né Dá uma ajuda Né Ela dá uma ajuda Vamos para a próxima Que é muito Cara de Lorin Né Wartai Witch Criatura Goblin Xamã Quando ela Ou outra criatura Morre Downscry 1 Porra Mano Porra Mano Isso não vai jogar Nem no tribal De Goblin Gente É muito Ruizinha Vai Não vamos perder Tempo Ela não Né Não vamos perder Tempo Ela não Vamos para a próxima Vai Excavate Unread Cinco Manas Um frog Besta Um sapo Quando ele Entra no campo De batalha Você pode Sacrificar Uma Lende Se você Fizer Isso Compre Uma Carta Quando tem Linear Quando tem Sete ou mais Cartas No seu Gravy Ele ganha Mais um Mais um E Vigilância Ele vai ficar Cinco Cinco Vigilância Ele vai Entrar e se Repor No celadão É legal Porque você Vai ter 75 mil Lens Naquele Leite Que você Está Torcendo Pelo amor De Deus Qualquer Coisa Do Jesus Aí vem Ele Você vai Botar Ele Vai Sacrificar Uma Lende Você não Vai Usar Porra Nenhuma Aquela Lende Azul Que você Fez O Splash Colocou Duas Cartas Errou Porque Nunca Veio As Cartas Sabe Então É aquela Lende Você vai Sacrificar Aí você Vai Comprar Uma Carta Vai Vem Outra Bova Você Vai Ficar Feliz Aí Sete Cartas Seu Gravy Já Está Com Quarenta Ele Não É Tão Besta Assim No direct Pode colocar Mais de Quatro Copias Na mesma Carta Sim Pode Vamos Para a Próxima Vamos Para a Próxima Muraza Behemoth Criatura Besta Atropelar Ele Ganha 3 3 Enquanto Tiver Uma Lende No Seu Gravy Então Vocês Lembram Que eu Falei Que Esse Cara Aqui Né Esse Cara Aqui Vai Mandar Uma Lende Para o Gravy Aí No draw Né Vai Dar O draw Né Vai Dar O draw Aí Você Vai Comprar Outra Besta Aí Você Vai Ficar Muito Feliz De Fudido Você Vai Passar Para a Cara Mais Sortuda Do Universo É Você Vai Contar As Manas Ó Você Vai Contar As Manas Vai Dar Exatamente 11 Você Vai Gerar Na Melhor Passa Todas As Não Serem Perfeitas Você Vai Esquecer Gerar Mana Antes De Sacrificar A Lende Você Vai Sacrificar Uma Lende Desvirada Aí Vai Dar O draw E Vem Esse Cara E Você Vai Chorar Porque Você Vai Perder Na Volta E Você Vai Lembrar Do Tio Caralho Eu Não Acredito Tio Filho Da Puta Jogou Essa Praga Em Eu Tava Nervoso E Fiz Essa Cagada É Então É É É Atropelar 088 Né Gente Ponta É Isso Né Dá 6 6 Pra Um 88 Tá Gostoso Tá Bonito Tá Cheiroso Né Dá Dá Pra Pegar No Seu Selado Né Pauper Galera 8 8 No Pauper Desse Jeito Eu Não Sei Eu Não Sei A Quantidade De Lendes Que Você Manda Pro Grave No Pauper Tá Eu Desconfio Que Até Seja Um Tanto Razo Você Você Tem A Cyclo Lendes No Pauper Você Tem Terramor Tem Né Alguma Coisa Que Dá Pra Ir Né Seis Manas Não Joga Não Então É Aquela Carta Que É Seis Manas 5 5 Atropelar Só Eu Queria Que Fosse Um Deus Mas Entra Aí Né Cara Pode Ficar 8 8 Que Salva Sua Mundo Né Enfim É Último Dia Desse Olha Rhyme Stag Essa Duas Manas Sendo Uma Verde Criatura Snow Ele Ganha 2 2 Enquanto Você Enquanto Você Tiver Que Outra Criatura Entrou No Seu Dornado Ó Essa Daqui Tem Algumas Criaturas Que Fazem Esse Efeito Né Tá Lá O Bichinho Pulador Zinho Né Tá Lá Bonitinho Né Ó Seu Tribal De Elks Ó Elks Seus Os Seus Elks Tipo Happy Three Friends Saca Seu Não Entendeu A Referência Você É Muito Novo Aí Entra Outra Criatura Ele Fica Nervoso Aí Ele Fica Nervoso Mas Ele Não Tem Atropelar Não Tem Nada Pois É Pois É Mas Ele Eu Não Sei Que É Nada Que Você Tá Falando Você Não Viver A Sua Vida É Isso É Vamos Para Próxima Vamos Para Próxima Rhyme Tender Criatura Humana Druida Custa Duas Vira Desvira A Permanente Snow Outra Olha Toda Vez Que Aparece Alguma Coisa Com Desvira Outra Permanente Se Você Estudar Um Pouquinho Vai Ter Alguma Coisa Que Dá Merda Com Isso É Sempre Assim Sabe Tem Alguma Merdinha Algum Cara Do Commander Vai Achar Um Combo De Treze Cartas Que Vai Fazer Um Lock Absurdo Com Mesa Inteira Vai Ganhar A Vida Infinita Vai Fazer O Diabo Tá Mas Essa Carta Boa É Um Acelerador Gente Tá Se Colocar No Turno 2 No Turno 3 Ela Vai Ser Um Acelerador De Um Turno Ela Vai Ser Tipo O Elfinho Né Não É Ruim Não É A Oitava Maravilha Do Mundo Mas Se Você Tiver Uma Lende Nevada Tal Ou Se Você Atacou Com Uma Criatura Snow Você Vai Poder Desvirar Ela Para Voltar Vai Dar Um Pseudo Vigilância Para Ela É Uma Carta Útil Para O Selado Nos Outros Formatos Se Você Fizer Um Deck Que Tenha Matemática De Snow Talvez Seja Ok Mas Né Meio Se Colocasse John Snow Você Não Saberia Fazer Boa TP Então Assim É Uma Criatura Cheirosinha Tá Pode Pegar Ela 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 É Cheirosinha Ela É Cheirosinha Vamos Para Próximo Se Top And De Duas Manas Qualquer Verde Dash Qualquer Verde Quando Ele Ataca Criatura Que Você Controla Ganha 1 1 Até A fim Do turno É Isso Aqui É Tipo É Tipo Via China Lá Né Cara Você Vai Pegar Fala Assim Ó O Cara Tá Lá Né Aí O Cara Abaixa Com Tudo Fala Assim Toma Dash 3 Na Cabeça Volta Aí O Cara Porra Mano Aí Dá Pra Frente Lá O Cara Esqueceu Né Cara Deixou Tudo Tento Toma Dash Se Pelo Mesmo Custo Ela Fica Na Mesa Mas A Graça Justamente Ela Não Fica Na Mesa Né Toma Aí Desta Toma Desta Né Cheirosa Vai Cheirosa Né Bem Cheirosa Essa Carta Vai Vamos Convenhando Bem Cheirosinha Sabe Aquele Bichão Atropelar Então Dá Mais Mais Um Piscado Vai Atropelar Mesmo Foda-se Se Como Aquela Criatura De Lorne Toda vez Que Entra Um Elf Nossa Verdade Verdade É O Eu Esqueci O Nome Dela É A É É É É É Berserker 2 1 Justamente Berserker Pum Né Esqueci O nome Daquela Não é Perfeita Imperiosa É Imperiosa Perfec Lise Exatamente Exatamente Faz um Faz um Eu sou Muito Bravo É Mano Bonito Bonito Vamos Próxima Vamos Próxima Ô Tá acabando Já Mano Trifolk Umbra Três Manas Encantamento Tipo Aura Encanta Criatura Criatura Ganha 0 2 E dá Dano Com a Bunda Totem Armor Ok Vocês Lembram Que a gente Fala Que em selado É um pouco Complicado Você pegar Auras Porque o Cara pode Fazer 2 Para 1 Então Essa aura Ela é um pouco Digamos Menos Pior Porque Se destruírem A criatura Vai a aura Ao invés Da criatura Tá Então é um pouquinho Menos Pior Ok Mas qual que é o lance Ela ainda não é tão boa assim Tá Porque tipo Só faz bater com a bunda Rola no arcades Vocês colocariam isso no arcades Comandeiros Com toda a sinceridade no coração Que Deus deu para vocês Vocês colocariam isso no arcades Precisa Então gente Mas pode rolar no modern Não gente Não No modern Não rola nem uma aura De custo 3 Que não seja Extremamente Absurdamente Fodendomente É assim Relevante Nem no aura pauper Dependendo da build Não sei se tem lugar É então Eu concordo com você Essa carta É aquela carta Que você olha No primeiro Monsolim Nossa Que legal Pra caralho Não Não é O único custo 3 É a mão de tatu Exatamente Exatamente No pauper não rola No modern Não rola No commander Serem coisas melhores É aquela coisa Que você olha E fala assim No selado Você até Pode Por Mais 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 ou menos Pula Bora Farou Tchau Sim É muito legal Bater com a bunda Com a aura Porra Até vou voltar nela Você imagina assim Você imagina assim Eu vou te encantar Aí cresce uma bunda Você Te transforma Numa Carla Pérez Que massa Vamos para o próximo Winding Way Sorcery Selecione a criatura Ou land Revela o topo Da carta do cerimônia Coloca todas as cartas Daquele tipo Na sua mão E o resto No grave Isso é Legal No selado Tá gente Porque a maioria Das suas cartas Vai ser land De criatura Então Você pode dar um pouquinho De sorte Sei lá Duas manas Você comprar três De repente até Isso é um Munch bem Não Exatamente Você pode aí Dar um pouco De sorte É bonitinho Não vou falando Para você pegar quatro Porque é um pouco De exagero Mas ali Naquela correção De curva Você pegar uma Pode ser Fezinho Então É É fofinha Mas Não é aquela coisa Assim Eu prefiro Lead Stampede Ou Cartas Da Na mesma linha Não é aquelas coisas O TP até falou Ali o Munch Munch É mais ou menos Na mesma linha Revela quatro Mas só pega Land Essa ainda Dá a opção De escolha E pode colocar Coisa no Grave Você fala assim Você quer Sei lá Você tem um Reanimator Você precisa de Lens Você fala Eu quero Lens As bigatas Vão para o Grave E você pega As lens Pode ser interessante No Reanimator Do BG Sei lá Se é que existe Assim Bagulho mais Essa linha Mas é É Tem seus usos Tá Uma coisa É legal Twin Silk Spider Tem três aranhas Nessa coleção Meu Deus Três Mano Três E ainda é sinérgica Com a outra aranha Que saiu Três manas Criaturas do tipo Aranha Tem alcance Quando ela entra No campo de batalha Você cria Outra aranha Um, dois Igual ela Olha só Né Essa transição Vai pelo YouTube Sim, vai Então assim Gente É No selado Isso aqui Vale ouro Tá Por que? Cria dois corpos Com o Reach Ai tio Mas é fraquinha E tal Isso pode salvar Seu cu Traduz assim Tá Três manas Dois bigatas Que vai segurar Aquele bagulho Gigantesco Voador Sabe aquela pomba Que caga um litro De bosta Na sua cabeça Então É o que vai te salvar Ok E te falar que depende Sei lá Se for lerdo Talvez Eu acho que é interessante Se você Você pegar ela Nem que você for usar Mendex Até lá no site É interessante Sabe Deixa lá no seu site É interessante você pegar Porque ela vai Você vai lembrar Nossa tio Puta merda Eu sei porque eu sempre Fodendo Perco uma merda Porque eu subestimo As pobres voador Então não faz isso Mó droga Mó droga E vamos ver a token dela A token dela Bonitinha É Não é maravilhosa não Bonitinha Bonitinha É mais legal que ela Eu achei mais Mais cabuosa Enfim Saiu de lá Gente E finalmente E falante Para terminar Trampeting Heard Quatro mana Sorcery Cria um E falante 3-3 Que não atropela Que não faz nada Mas tem Rebound Que você vai Conjurar De novo No turno seguinte Fazendo outro E falante 3-3 Gosto Gosto dessa Carta Porque vai fazer Dois bichinhos A prazo 3-3 Tá É sensacional Não Ah o tp falando aí Call for the herd É gente Call of the herd Isso já foi Valeu ouro Já 3-3 Com flashback Relançaram Em time spiral Ela ficou carinha Eu lembro Quando relançaram Carinha Eu jogava T2 Nossa Faço dois elefantes Meu Deus E agora Você não precisa Nem pagar mais Né mano Não precisa nem Pagar mais É pagar quatro É só quatro Vamos botar É o elefante Com a do mesmo Exatamente Ah o elefante Olha só É É a mesa Do general's gift É a mesma Tá até aqui Na referência É a mesma ficha A famosa linha De seus elefantes Exatamente Então assim É uma carta útil No seu selado Gente Saiu de lá A não ser Que você faça Um tribal De elefantes Ou você queira Fazer uma Grovelha Para elefante Foi por isso Que não dera Elefante É Não dera Elefante Não dera Atropelar Para elefante Eu ia falar Não dera Elefante Para atropelar Mas enfim Bem Terminamos Modern Horizons Já está dando Quase duas horas De vídeo Ai que delícia Que delícia Já que está dando Quase duas horas Você já assistiu Até aqui Você vai ter paciência Para ver o finalzinho Eu vou comentar Que é assim Eu li um artigo Dos desenvolvedores De De Time Spiral Que teve Alguns Que fizeram parte Do desenvolvimento De Modern Horizons E eles falaram Que Eu estava achando A coleção muito boa Sabe assim Pô a coleção muito boa Eu sempre falei Para vocês Que as minhas duas Coleções favoritas São Mirrodin E Time Spiral Mais ou menos Pelo mesmo motivo Que as duas Tem umas lores Maravilhosas E as duas Foram Coleções Que Tiveram Algum Algumas quebras De paradigmas Mirrodin Foi a primeira Coleção Que saiu Totalmente Ali de Dominária E tal Aí entrou Equipamento Uma coleção Bem bizarra Para os padrões Da época E Você pega Daí também O bloco Todo de Time Spiral Que foi aquela Loucura Total Ambas coleções Têm cartas Que nunca mais Saiu nada Nem parecido No Magic Você pega Trinisfera Aí É um bagulho Meio bizarro E Aí eu estava Lendo um artigo E eles falaram Que eles se inspiraram Totalmente Em Time Spiral Para fazer Modern Horizon Eu falei É por isso Que eu gostei Tanto Dessa coleção Gente Para mim Essa coleção Ela foi Uma lição Da Wizards Foi um show Até vou colocar Minha cara feia Aqui Ela foi um show Da Wizards De design De carta Eu não vi Nenhuma carta Que eu falei Nossa Que carta Completamente Errada Até que Carta Eles perderam Um pouquinho A mão Mas Nada Que você Fala Nossa Absurdo Que carta Completamente Babaca Mas Assim Gente Que edição Maravilhosa Agradou Todo mundo De quase Todos os Formatos Sabe Foi um negócio Absurdo Legal De Uma edição Inteligente Galera Pauper gostou Mother gostou T2 Não gostou Né amigo Porque você Já tem arena Né Ah porra Isso aqui é tudo Também Carado Né Então Tipo assim Né gente É Não tem o que Reclamar Que edição Maravilhosa Então Com esse elogio Aí Eu fico por aqui Com esse vídeo Pessoal Do Do youtube Vocês não vão ver O resto da live Mas vocês Deveriam estar aqui Galera da twitch Fica aí Que a gente vai tentar Fazer uns gameplays Etc E tal Se minha voz Aguentar Porque eu falei Duas horas Sem parar Uma hora Bagulho Fode Mas enfim Muito obrigado Pessoal E Até Tchau 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 Tchau